Como assim, dá moral Os amigos com cara de mal Elas jogam na cara de pão Os bandidos com cara de mal Elas jogam na cara de pão O hormônico com cara de mal Assim, 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 assim Os buchos do cabelinho Como piranga de vatazim Tapa na cara do seu mozinho Assim, 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 assim Tchau, tchau, tchau